Menina, não corte o cabelo Puxa a gaita, Tony Matiz Menina, não corte o cabelo Seu cabelo é lindo demais Menina, este seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menina, não corte o cabelo Seu cabelo é lindo demais Menina, este seu jeitinho Conquista qualquer rapaz O dia em que eu não te vejo É demais a minha dor Você é um botão de rosas E eu sou seu beija-flor Menina, não corte o cabelo Seu cabelo é lindo demais Menina, este seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Lá no mar navega o barco No barco navega o vento Menina, nos seus cabelos Navega o meu pensamento Menina, não corte o cabelo Seu cabelo é lindo demais Menina, este seu jeitinho Conquista qualquer rapaz É ao vivo Musical Tony Matias no bailão O fogo quando se apaga Nas cinzas fica o calor O coração O coração quando ama O coração quando ama Acende a chamada o amor Menina, não corte o cabelo Seu cabelo é lindo demais Menina, este seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Se eu pudesse voar Por esse mundo sem fim Eu buscava o meu amor Pra viver perto de mim Menina, não corte o cabelo Seu cabelo é lindo demais Menina, este seu jeitinho Conquista qualquer rapaz O coração spício Menina, este seu jeitinho Ajão, são maravilhos selfish É bem Escutivos... ��os modos настолько É bem